Nem tudo acontece como a gente quer. Eleitores que não puderam votar, tem até 60 dias após o pleito pra justificar no site. justifica.tse.jus.br A gente pensa muito em você, por isso chegou o DB 24 horas. Sabe aquela saladinha fora de hora? Bem na Fribal! Alcatra com maminha, R$19,99. Bisteca suína, R$9,49. O empreendedor é aquela pessoa que já acorda em movimento, que pensa diferente, que só sabe olhar pra frente. O futuro tem muitos nomes. Para os pessimistas, o impossível. Para os temerosos, o desconhecido. Para os corajosos, uma grande oportunidade. Casa, pet e moda em um único lugar. Estacionamento gratis também tem. Fashion Valley. Tudo perto, tudo prático, tudo de bom. Ei!